No dia 18 de maio é comemorado o novo modelo de assistência aos pacientes que recebem algum tipo de tratamento psiquiátrico. Na década de 80 começou-se uma reflexão exatamente sobre um novo modelo em estar tratando esse paciente. E culminou com a lei de 10.021 do Paulo Delgado, de 2001, que é exatamente uma nova postura frente à saúde mental. E que, na verdade, essa lei faz com que aconteça um desmonte natural dos hospitais psiquiátricos e uma substituição dos leitos psiquiátricos em leitos de hospital geral. As comemorações tiveram como objetivo proporcionar uma maior interação entre pacientes, natureza e a sociedade. Representa uma forma de mostrar que é possível tratar o paciente.